Descubra agora tudo o que você precisa saber sobre portabilidade de crédito. É, e aí até seria, né, de alguma forma razoável pensar que em um cenário de endividamento desse as pessoas poderiam, de alguma forma, tentar usar a portabilidade pra, enfim, conseguir algumas condições melhores, mas, enfim, a pesquisa mostrou que as pessoas não conhecem tanto. E aí vale dizer um pouco, né, já que a maioria dos brasileiros não conhece, não necessariamente quem nos vê conhece. Então vale dizer um pouquinho o que que é, pra que que serve, né? A gente até tem um vídeo mais completo, explicativo aqui no canal sobre isso, só sobre portabilidade, vai aparecer aqui pro pessoal clicar, mas pra dar uma resumida, portabilidade de crédito, basicamente, a ideia é pra quem quer trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. A pessoa tá em uma instituição financeira, ela pode levar a dívida dela pra outra instituição financeira que ofereça condições de juros, parcelas melhores do que a que ela tinha antes. Então é uma ideia de tornar ali, né, uma dívida mais barata. E ela existe desde 2013, né, o Banco Central criou, né, justamente pra tentar estimular a competição entre as instituições financeiras e melhorar as propostas pros consumidores, mas ainda tá ali com essa dificuldade de ser usada, de ser conhecida. E aí só pra dar uma ideia, né, do que que, como funciona, do que que precisa. Pra solicitar a portabilidade, né, o contratante do empréstimo, você aí que tem algum empréstimo e quer fazer portabilidade, entra em contato com o banco onde tem essa dívida, solicita, né, um extrato de saldo devedor pra quitação antecipada da dívida. E aí a instituição tem que fornecer todas as informações em um dia útil. Então você tem que ir lá, vai, pede pra instituição, olha, eu preciso, eu quero fazer a portabilidade. Ele tem que te oferecer tudo o que você precisa em um dia útil. E essas informações são o número do contrato, o saldo devedor atualizado, o demonstrativo da evolução do saldo devedor, qual é a modalidade de crédito, qual é a taxa de juros anual, tanto nominal quanto efetiva, qual é o valor de cada parcela, qual é o prazo total e remanescente. Tudo isso tem que ser entregue pra pessoa em um dia útil. Porque com esses dados na mão, a pessoa vai no lugar, né, na outra instituição que oferece melhores condições pra poder, né, ter essa portabilidade aprovada. Quando isso é aprovado, a instituição nova vai lá, quita a dívida com a antiga e você passa a ter as novas condições em um empréstimo novo, né, com uma instituição nova, com juros menores, com parcelas menores. E aí, né, pra quais modalidades? É, pra pessoa física. Cartão de crédito, cheque especial, financiamento de veículo, crédito imobiliário, crédito pessoal, crédito consignado. Então tem bastante modalidade em que a portabilidade é possível. E aí, né, acho que uma... Não necessariamente só em banco, mas tem banco, tem fintech de crédito, né, tem possibilidades. O ideal é que a pessoa compare as condições pra poder fazer a portabilidade onde for melhor pra ela. Mas o importante lembrar é que, obrigatoriamente, as condições do contrato original têm que ser mantidas. Então, saldo devedor, quantidade de parcelas a vencer, data de pagamento, tem que continuar igual. E as únicas alterações que podem ser feitas devem ser a taxa de juros e o valor das parcelas, obrigatoriamente pra baixo. Então as pessoas têm que ficar, né, com um produto financeiro, um mecanismo financeiro que é desconhecido. As pessoas têm que ficar alertas também pra não serem passadas a perna. A gente sabe que isso tem acontecido bastante. Mas basicamente a ideia é essa. Então, de fato, assim, quando as pessoas conhecem o mecanismo e quando elas entendem, quando ele funciona melhor, mais rápido, ele tem um potencial muito grande. E ele se torna, deveria se tornar importante, né, em um cenário em que justamente as famílias estão com dificuldade com dívidas. Mas, como a gente já viu, a gente está em um cenário que o mercado de crédito está desacelerando, em uma situação difícil, em um cenário de política monetária restritiva. E um cenário em que a portabilidade não é exatamente vista como opção pela boa parte da população. Então vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clique. Valeu, gente. Tchau, tchau.